TV Máfia Azul, a maior TV de torcidas organizadas do Brasil. Oferecimento DigiMais, o banco digital do torcedor cruzeirense. Unicor 5 estrelas, a Universidade do Cruzeiro. Supermercados BH, tem sempre um perto de você. Shopping Oiapoque, o shopping da família. Sócio 5 estrelas, com você o Cruzeiro é mais cabuloso. Safe Car Brasil, quem ama protege. Parceiro oficial da TV Máfia Azul, o veículo de comunicação oficial da Maior de Minas. Alô galera, estamos aqui mais uma vez para mais uma resenha da Maior de Minas. Recebendo hoje grandes amigos de longa data, Geraldo da Tocida Jovem, meu amigo Johnny Adam, estamos sumidos, né Johnny? Estamos juntos, Bola. Prazer te ver, cara. Omar, estamos juntos, né Omar? Mais uma resenha. O Lorde, grande parceiro, o Lorde. O Lorde, galera, para quem não sabe, trabalha com o Eduardo Costa, né? É um grande cruzeirense também, o Eduardo Costa. Bacana demais. Está aqui com a gente também, está o Raoni, filho do Geraldo. Abraço Raoni, o Cuic, Rosana. Agradecer demais os nossos patrocinadores. A Marisa, do Arena, que cedeu espaço para que a gente pudesse fazer essa resenha, com esse visual maravilhoso aqui da Pampulha. Maravilhoso, está de parabéns, né, Bola? Nossa casa. É um espetáculo, né? Casa do Cuic, aqui no fundo. É nível, nível, uma fé azul. É o nosso espaço. Agradecer aos nossos patrocinadores, mais uma vez, dizer que estamos felizes demais de estar aqui. Galera, vamos falar de tudo hoje, como sempre, a nossa resenha, uma resenha extremamente democrática. E vamos começar falando da rodada do final de semana, da abertura do Campeonato Brasileiro. Eu vi muita gente, em grupos, inclusive de WhatsApp, que eu participo, fica nervoso porque o Cruzeiro perdeu o jogo. Gente, calma. Uma hora essa derrota ia acontecer. Não existe time imbatível. Perdemos no momento que podíamos perder, que é a início do Campeonato Brasileiro, para um time que é postulante ao título, que tem grandes jogadores também. Julgamos mal, sim. O Cruzeiro jogou mal, não se encontrou em campo. Aconteceu coisas ativas, inclusive uma falha do Fábio. O Fábio falou no primeiro gol, saiu mal, mas também fez defesas importantes depois. Então, fomos mal, fomos, mas tem um grande time. Não é, Omar? Concorda com a minha? Verdade, verdade. Assim, o sentimento, eu acho que de todo cruzeirense, realmente, o domingo já foi um domingo diferente. Eu acho que até hoje, eu particularmente, eu estou, sim, chateado com a derrota. Nós somos mal acostumados, entre aspas. Sempre queremos ganhar, né? Sempre queremos ganhar. Lembrando que na temporada, nós já estamos praticamente entrando no quinto mês do ano. Não tínhamos nenhuma derrota ainda, mas como bem falado, Rolão, afinal de contas, nós jogamos contra um dos maiores clubes do Brasil, um dos clubes que está muito bem estruturado. São dos três ou quatro, juntamente com cruzeiros, que são postulantes a qualquer competição que disputar. Mas uma coisa importante também, que assim, eu vejo poucas pessoas a gente discutindo em grupos, são fatores somados que gerou aquela derrota. Particularmente, eu acho o seguinte, a ausência do Léo, para mim, é um grande, a lei de cruzeirense... É um monstro, eu ia chegar lá. Um monstro que é o seguinte, o mito Dedé é extraordinário, não tem dúvida. Mas na temporada, o Léo está se mostrando muito mais seguro do que o Dedé. E a presença, o Léo, muito mais. E eu acho que o Léo com o Murilo, renderia mais, ou seja, seria mais um fiel de balança do que o Dedé com o Murilo. Então, eu acho que o Léo fez muita falta ontem, e como diz o nosso amigo Lorde aqui, o Robinho é o distribuidor de bolas. Então, foram duas ausências que eu diria que matou o esquema tático do Mano. E isso é muito assim, são duas ausências que foram predominantes para essa derrota. Mas tem outros fatores também, você vê o seguinte. Expulsão, veja bem, o Cruzeiro fez 1x0, saiu na frente, era natural que o Flamengo ia partir para cima, eles estavam lá em festa. O Flamengo está com o Cruzeiro atravessado na frente, perderam lá 2017. Eu sou freguês de carteirinha nossa, eu ia falar isso agora. Desculpa eu ter tomado a sua fala aí. Então, assim, são fatores que, se você imaginar, o Cruzeiro estava 1x1, estava 1x0, houve empate com uma falha do Fábio. Lembrando que o Fábio tem crédito demais até o resto da vida dele com o Cruzeiro. Mas aí, logo em seguida, veio aquele empate, né? E perderia o super rápido. Foi assim, rápido. Aquilo destruturou todo o Cruzeiro. Aquele empate destruturou. Aí a gente teve também aquela do Murilo, que tomou um cartão amarelo, segundo. A entrada do Thiago Neves, não sei se alguns vão comentar depois, vocês complementam. Mas eu acho que não entrou bem. O Thiago Neves é um cara de decisão. Acho que ele tem pouco estímulo em jogos desses, de pontos corridos, que está iniciando o campeonato. Acho que caiu demais. Foi logo o Thiago Neves, se não me engano, entrou 17 minutos do segundo tempo. Aos 21, nós tomamos o segundo gol. Aí veio a expulsão do Murilo. É, terra arrasada. Aí tem que fazer expulsão. Então, o Cruzeiro foi pra cima tentando o empate, naturalmente. Desestruturado. Já não estava... De uma forma, como o Alberto Olíde gosta de dizer, meio atabalhoada. Atabalhoada. Não era o mesmo o Cruzeiro. Não era o mesmo. Esse Cruzeiro que a gente está acostumado a ver desde o início do Campeonato Mineiro, da Libertadores. Mas acho que vale ressaltar o seguinte. Gente, estamos começando uma competição agora importantíssima. Perdeu na hora certa. Perdeu na hora certa. Não, 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 não. Para também, para baixar a bola. Porque não só nós, porque esse negócio de... Nós lembramos de uma Barcelona das Américas aí recente. Perder. É um momento que a gente tem que tomar cuidado com isso. Exatamente isso. Perder. Perder nunca é bom. Nunca é bom. Não existe um momento bom para perder. Mas se existe um momento que essa derrota não vai fazer tanto efeito, que não vai causar um dano tão grande assim no elenco, foi agora. Foi o momento. Foi o início do Campeonato. E tem um detalhe, cara. O Flamengo não aguenta mais perder para o Cruzeiro. Eles estão vindo de decisões perdidas para nós. Eles estão por aqui. O combustível deles era maior do que o Campeonato. Eles já estavam queimados com a torcida pelo resultado da Libertadores. Eles deram a vida deles ali contra nós. Nosso time acabou sendo desestruturado pelos motivos que vocês já falaram. E, cara, era a vida deles. Porque se eles perdem para o Cruzeiro dentro do Maracanã de novo, Abel Braga corria risco até de cair. Porque já tem uma onda lá em cima disso. Tem gente que fala que o Abel só está no Flamengo. Aliás, que quem só elogia o Abel é quem é amigo dele. Isso é coisa da empresa que ele toca. Só elogia ele quem é amigo dele. Ou quem tem alguma coisa por trás, que precisa de alguma coisa dele. Eu acho, minha opinião, que eu te falei desde o início. Que o Flamengo se preparou para esse jogo. Sim, eu concordo. O Cruzeiro não esperava tanto do... O Cruzeiro, para mim, ele entrou dentro do normal dele. Que o primeiro tempo a gente engoliu. Mas o segundo tempo foi péssimo. Foi mal. Então você vê que o Flamengo estava preparado para o jogo. A comoção em cima do jogo. Exatamente. Agora a questão do Abel. Eu não sei, opinião minha. Ele treina um time hoje que... Eu não vejo ele preparado para esse tipo de jogador. O Abel sempre treinou de uma forma diferente. O time mais combatido. Mais recuado. Entendeu? E hoje ele tem jogadores com potencial mais passivo. Pode jogar para cima. Até por isso você está sendo contestado. É, eu acho que agora ele está aprendendo com os jogadores. Não é os jogadores que estão... Porque o Flamengo não prende o jogo. Não joga a defesa. Eu queria frisar bem. Que o elenco do Cruzeiro é altamente qualificado. Muito. Nós temos jogadores para todas as posições. Talvez, talvez haja a necessidade de um zagueiro realmente para uma eventual falta. De experiência, né? Nós estamos mais experientes. Nós temos dois zagueiros. Murilo e o Fabrício Bruno, que não tem experiência. O Fabrício ainda tem um pouco mais de experiência. Que jogou lá na capa. Foi titular durante o período. Para decisões e tudo. Ele não foi testado. Não foi testado ainda. No Cruzeiro não. É a única posição no Cruzeiro que é um pouco carente. Que é carente. Verdade. Que eu acho. É, se for olhar todas as posições, né? Porque o nosso elenco, o nosso time é forte. É, nós temos um time e nós temos um elenco. Nós temos os dois, né? Porque nós temos... Não, e o perdoor, você já chegou aí, já é voando, você está doido. Vai para o jogador. 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 Vai para a velocidade incrível. Para a reserva, no caso. Eu falo o seguinte. O Cruzeiro não tem time A nem B. O Cruzeiro tem um elenco forte. Um elenco. Você foi para o jogo, Geraldo? Não, não fui. O Raoni estava lá. O Raoni estava? Os comandantes. O Raoni não deixa, né, Raoni? Todo jogo está lá. Esse foi o... Eu acho, assim, que uma coisa que a gente precisa conseguir, de alguma forma, através da nossa diretoria, que é muito atuante do Wagner, do Itaí, e até, de repente, com o apoio do Comando da Polícia Militar do Belo Horizonte, que a nossa torcida seja melhor recebida no Rio de Janeiro. Sem dúvida. É uma sacanagem. Foi uma sacanagem. Dessa vez foi terrível. Pô, deixaram sete ônibus em uma festa de fora. Isso é absurdo. Isso é brincadeira. E pior, quando chega aqui... O sacrifício que é para o concedor sair daqui do Belo Horizonte para a competição Exatamente. Chega aqui em Belo Horizonte, a Polícia Militar de Minas Gerais dá um tratamento assim... Falando isso com a polícia... Maravilhoso! Fipe! Eu estou no grupo lá, conversando... E é como tem que ser. Entendeu? A Polícia Militar de Minas Gerais é diferenciada. Isso é sacanagem. Pô, isso é sacanagem. Lá acabou o chefe, né? Agora é o pepe. Pepe. Pepe, né? Bepe. Agora é o seguinte, Bolão. As outras organizadas só entraram no intervalo. Pois sim. E a máfia não entrou. Covardia. E olha que eu vou te falar. Um flamenguista me falou outra noite. Pô, rapaz. Vocês rebentaram. Eu falei não. As organizadas não entrou. Mas vocês calaram a torcida de novo. Calama, novamente. Demo fechou mais uma vez a torcida do Cruzeiro. Foi falar. A torcida do Cruzeiro do Rio de Janeiro mais uma vez. Calou a torcida do Flamengo. Cara, o primeiro tempo, quem estava assistindo o jogo pela televisão, que é o nosso caso aqui, a impressão que se tinha é que a gente estava em casa. Eu vou te dar aqui. Só ouvi a câncer do Cruzeiro. Segundo tempo, realmente deu uma... Claro, perdendo de dois a um, a torcida já fica meio desestimulada. Mas o primeiro tempo estava impressionante. Imagina os organizados lá dentro. E para você ter uma ideia, o torcedor flamenguista, o que você estava falando, justamente, o torcedor flamenguista já estava tão calejado de tomar no lombo do Cruzeiro que eles já estavam calados. Foi quando teve a reação que eles... Já estão traumatizados. Estão traumatizados, cara. Pelos resultados seguidos aí. E se fosse... E mesmo não jogando tão bem, mesmo com a ausência do Léo, com a ausência do Robinho... Se... Mas o Robinho volta agora contra o Ceará. Volta agora, é. Eu acho que foi mais poupado, né? E mesmo com essas ausências... O Thiago Neves, que é um baita jogador também, mas que não entrou tão bem assim... Mesmo com essas ausências. Se fosse de uma forma natural, como vem acontecendo, com o Fábio que está pegando tudo, que falhou naquele gol, talvez tivesse sido um jogo totalmente diferente. É. Agora, a gente nem coloca o Fábio de maneira nenhuma. Longe de você estar jogando o Fábio aqui. Longe disso. Tem um baita goleiro. Tem crédito absurdo contra o time do Cruzeiro, contra o time do Cruzeiro. Ele é celular não, mas tem muito crédito. Ele é absurdo. Ele é absurdo. Um moço como goleiro. Então... Ele é exagerado. Ele é exagerado. Mas é claro, como qualquer ser humano, como é que faz, é normal isso poder acontecer a qualquer momento no início desse campeonato. Do mesmo jeito, a derrota do Cruzeiro foi no momento que dá para recuperar. O Fábio também teve uma falha, mas não no momento decisivo. Porque na hora da decisão, pra falar a verdade, 99% dos momentos do Fábio são excelentes. Exatamente. Uma falha ou outra de tempos em tempos. Ele é decisivo, não adianta. Eu nem acho que isso chegou a afetar o Fábio, não. Eu também não. Foi um jogo normal. Foi um jogo normal. Nós sabemos que não foi a falha dele que foi. Mas ele não sabe fazer isso de maneira nenhuma. Claro que ele não gostou de falhar. Ele é um cara que se cobra muito. Você viu o treinamento do Fábio? Ninguém, né, Borrão? Ninguém. Sabe por que eu falei em relação ao torcido do Flamengo? O ônibus nosso foi para a sede da Império do Flamengo. É um aliado nosso. É uma torcida muito bacana, um pessoal legal. Um pessoal muito tranquilo mesmo de mexer com eles. Eles foram muito bem recebidos. Você sentia eles falando, a forma deles conversar. Engasgado, né? Engasgado, né? Engasgado. Engasgado, né? E respeito. Ele sabe que o Cruzeiro, os momentos principais, foi o que nós brincamos até no grupo que a gente tem com ele. Eu falei com ele, perdemos na hora que podia perder. Enquanto tá valendo, tá valendo, né? Enquanto tá valendo, tá valendo, né? Existe um termômetro em cada região, né? Aqui em Minas Gerais não existe mais rivalidade. Essa é a grande verdade. Com o respeito que a gente tem, né? Hoje não. Nós tivemos os anos 80 principalmente. Os anos 90 começou a descer. Hoje não. Rio de Janeiro também nós temos isso. Nós temos hoje um grande time e os outros em decadência. Tanto administrativa quanto em termos de resultado de futebol. Chega num certo momento que a nossa rivalidade começa a transpor as fronteiras do estado. Hoje eu vejo como grande rival é o Palmeiras, que eu fico por aqui com ele. É o Flamengo. O torcedor do Flamengo já começa a ver isso como torcedor do Cruzeiro. Já tá deixando... Não é mais. O Palmeiras que você citou aí também só vai resgatando jogador do Cruzeiro daqui a pouco. Tudo. O Cruzeiro tá todo lá. Não é só jogadores, não. Dirigente, diretor. Eles sabem que aqui tem qualidade. A proposta vocês estão percebendo? Olha no Palmeiras. Olha no Flamengo. Tá todo mundo lá, ué. Por que o azul tá virando comum hoje no segundo uniforme desse time? Olha aqui. O verde tá virando azul. Porra. Vários vezes virando azul. No Palmeiras tem. Santos, Corinthians. No Grêmio, no Internacional. Tudo isso. Nosso rival. Eles olham para o Cruzeiro e olham uma receita de sucesso. Porque pegam os grandes latores que passaram por aqui. A receita é de sucesso. Pegam os do Cruzeiro. Mas será que vai ser lá igual teve o sucesso aqui? Aí que é complicado o azul. Aqui tem um. Mas aqui que é diferente. O início do ano... Falta esse detalhe aqui, ó. Falta esse detalhe aqui. Ela começou abadalhando o plantel do Flamengo, o plantel do Palmeiras. Do Palmeiras. Acabou que eles... O Cruzeiro ficou... Marcharam a bola. Marcharam a bola. E tiveram que falar. Tiveram. Isso já tava sendo real. Tinha que admitir. Tinha que segurar até onde puderam. Não. O Flamengo e o Palmeiras bem. O Cruzeiro disputando o Mineiro aí. Comendo todo mundo. Comendo todo mundo. E quer dizer... Eles teve que engolir, né? Teve que engolir. Vocês viram a... Teve que engolir. A comparação... É... É chato falar, mas tem que falar. Foi falado. A comparação do nosso plantel, do jogo, com o arquivo do nosso. Deu 11 a 0. É. É verdade. Na final do Mineiro. 11 a 0. Não adianta falar que... Comparando um com o outro. Goleiro lateral. Deu 11 a 0. Ainda mais quem é. Muita coisa interessante. Não temos aqui. Minas não tem isso. Acho que a gente tem que procurar falar mais... E a gente fala sempre mais de uma escura, é claro. Não. Mas hoje não custa dar uma cutucadinha. É. Eu tô vendo uma questão aí da... Foi só uma lembrança. Que diz, falam de massa, né? Que é uma farsa, na verdade. Não sei. Não é mamata mais, não. Vocês ouviram o último áudio do time? Ele ia ser processado que fala isso, cara. Do Thiago Reis, né? Do Thiago Reis, hein? Tipo a média. E não é o primeiro jogo do Thiago Reis. Ele é tratando sobre essa questão, não. Isso é antigo, isso é antigo. Entendeu? Das catracas que rodam duas, três vezes. É, que estão maquiando o público no estádio. Entra 10 minutos, sabe? Tem 25 minutos. Cara, isso é vergonhoso, cara. É. A gente que tem o conhecimento bateu o olho na televisão. A gente sabe quanto tem lá? Sabe aquele público divulgado? O público de 3, 4 mil, 10 mil. 10 mil. O público de 15, 16 mil. 7, 28. Eu até concordo com o seguinte, Alias. Deve ter somado o quadro de funcionário. Os vizinhos. A vizinhança toda ali do horto, né? É, a vizinhança da 10 mil. A PM. Os combos que estavam vendendo. Reserva. Eu até vou te dizer isso, né? Foi risível, né? Eles falaram que teve torcedor que comprou o ingresso e não foi no jogo. Não foi no jogo. Pera aí. Torcedor ia comprar o ingresso e não foi no jogo. Eles estão fazendo protestos. Eles estão protestando. Eles vão comprar pra... É, vai. Se não, eles estão comprando ingresso e não foi no jogo, não. O cara, quando ele não vai... Passar 40 reais pro Júlio que vai pro Júlio que vai pro Júlio e o jogo não foi no jogo. Quando ele não vai, ele dá um ingresso a alguma pessoa? Pois é. Isso é fato. Ô, gente. Tá chegando uma surpresa maravilhosa pra nós. O Farroupilha. É isso aí. Tá mandando pra gente aqui um tiragosto aqui pra... Pra que a gente possa adoçar ainda mais a nossa resenha. Que coisa linda. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Vai estar na mesa aqui. Resenha sem tiragosto não tem como. Ah, não tem. Uma cervejinha. Faz parte. Eu tô no suco, né? Porque... Valeu, Farroupilha. Hoje eu tô abrigado ali, velhada. Olha que bacana. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Morro de inveja. Isso mesmo. Um cenário desse. Semeia gelada. E essa porção que o Farroupilha mandou pra gente. De churrasco. Coisa linda. Coisa linda. E no capricho, hein? Muito obrigado. E tá aqui o Nelito, né? Nelito. Tá aqui o Nelito. Olha lá, ó. Não esquece. Não, galera. Você me deixou no vácuo aqui. Fui desculpimentar. Não. Vamos comentar. Tudo bem? Prazer, Nelito. Muito obrigado aí. Muito obrigado ao pessoal do Farroupilha. Isso. Por ter dado esse apoio que a gente viu. Que tal tirar gostinho pra vocês aqui? Farroupilha, gente. Que todo mundo sabe aqui. Do lado do Mineirão, né? Do lado do Mineirão, né? Tira gosto da melhor qualidade. Um churrasco da melhor qualidade. Que tal, politinho? Dispensa comentários da qualidade das carnes do Farroupilha, né? É isso aí, gente. Valeu. Agradecer a todos os nossos funcionadores, né, Quick? Que estão sempre com a gente. O Banco Digi Mais, que é um baita banco. Tamo junto, o Shopping Apoc, o BH, Submercados, né? E todos os nossos funcionadores. A Save Car. Não é isso? O Unicor 5 estrelas. Tamo junto aí. Todos vocês. Unicor 5 estrelas. Unicor 5 estrelas. E depois... Sócio 5 estrelas. 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 Pô, quem sabe? Poder marcar lá, não é? Sócio 5 estrelas. Isso aí, ó. Vamos marcar aqui uma próxima resenha do Farroupilha, hein? Vamos lá. Se Deus quiser. Agradecer o Arthur, a gerencia do Farroupilha. Mandar um grande abraço para o Arthur, para a direção do Farroupilha. Muito obrigado por ter vindo e se acolhido por estar junto com a gente aí. Tamo junto sempre aí. Tamo junto aí. Grande abraço, Neolito. Abraçado. Tamo junto. Pode aproveitar. Vamos experimentar. Vamos experimentar aqui? Enquanto eu vou falando isso, vocês vão experimentando. Nós vamos falando outra coisa. O campeonato segue, né? Na quarta-feira agora nós temos um jogo importante contra o Ceará. Nós temos dois jogos aí seguidos que tem plenas condições, sem esforço, fazer seis pontos seguidos, né? Libertadores, né? São dois jogos seguidos aqui no Mineirão, aqui na nossa casa. Exatamente. Quarta contra o Ceará. E Goiás aqui. E na outra semana também. Já tem o Libertadores. Já tem o Libertadores. Aqui, ó. O Paraná e o Libertadores. É, já tem a sequência. Gente, nós estamos marcando assim, o Cruzeiro está voando a Libertadores. Por isso que o Senado Nacional todos, que a gente estava comentando sobre repórteres e emissoras de futebol, tiveram que baixar a cabeça. Com certeza. E se curvar. Né? Hoje nós chegamos numa marca... O Cruzeiro está invicto sem levar gol. Não invicto não, né? Intacto. Invicto intacto. Está sem levar gol até agora. A fase está acabando. Se agora é o último jogo. 15 pontos. Se a gente não levar gols, nós vamos passar a primeira fase sem levar um gol que seja. Eu desconheço um time que tenha feito uma campanha dessa até agora. Foi o único time que aconteceu isso até agora. Até agora, exatamente. Então, é por isso que eles estão se curvando. Mas pé no chão, viu, gente? Pé no chão. Pé no chão. Essa derrota... Depois é acessível da Libertadores. Vem com esse sapato alto também. Não, Barcelona das Américas. Não, isso não. Isso aconteceu. Nós fomos considerados o Barcelona das Américas aí há um tempo atrás aí. Eu lembro. O Roger Flores na tábua do Cruzelep. Em 2011, não vi? Perdemos o... Perdemos em casa com o Once Caldas. É, é. Ninguém esperava. O Cruzeiro foi chamado de Barcelona da América do Sul. 3x0 lá no... 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 No Jacaré? Jacaré. Não lembro. Mas o que acontece é o seguinte. 3x0 ou 3x1. O Cruzeiro tem um time qualificado. Um elenco forte. Com um treinador que tem o time na mão. E que, naturalmente, sabe trabalhar esse lado do time. Sabendo que nós temos um bom time, um grande time. Mas que do outro lado também tem times querendo ganhar. Tem, tem. E foram bem... São qualificados... Honestamente, eu nem me preocupo com essa questão de salto alto, não. Eu acho que isso não tem por que acontecer. O clube é... Esse final comando. Nós temos um comando. É, exato. A torcida, assim, a torcida pode ter oba-oba, pode zoar, pode brincar. É, exato. 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 Agora, os jogadores, diretoria, isso não acontece. Não podemos ficar tranquilos em relação a isso. Não é? Com o meu coração do... Nós temos uma possibilidade enorme, né, de fazer seis pontos nos três jogos. Tem, tem, tem. Tem, tem. Com o meu coração do fredo. Vamos enfrentar dois adversários também. Que citam na primeira divisão desse ano. Merece. Tem seus méritos. Todos, todos. Todo. Respeitar esses times, mas impor o nosso melhor futebol. Impor o nosso maior elemento. A nossa qualidade é séria. O melhor jeito de respeitar o adversário é jogando. É atacando, jogando pra ganhar. É, lá tem jogando pra ganhar. Esse negócio de ter um pouquinho de lado, acha que vai ganhar. Eu acho que ano passado nossa rima com o Boca, né, com... Meu maior defensor foi um juiz. Ah, não. Pelo amor de Deus. Muito prejudicado no passado. Mas o Boca ainda tá, né? O Cruzeiro foi muito prejudicado na Libertadores no passado. Mas muito. Chegou a um ponto que uma entidade também... Nunca tinha ouvido falar num caso desse. Da entidade voltar atrás extra-campo. Sim. Para... Né, do lance da expulsão do Dedé e voltar. Então, assim... Escandaloso. O VAR aí também tá acabando com o futebol também, né? O VAR tem o lado positivo e o negativo. Ah, né? Eu acho assim que tira um pouco da... Eu também sou conto. Eu sou conto. Tira um pouco da essência do futebol. Eu estou esperando. Mas, gente... É aí que você falou. Meu modo, o futebol... Mas fica mais justo. Futebol é malandragem. Mas o problema é o seguinte, Geraldo. Eu acho o seguinte. Que o VAR veio pra tirar essa coisa. Tipo assim... Um juiz hoje... Se ele for tendencioso... Se ele tiver mal intencionado em relação a determinada partida... É verdade. Ele não vai conseguir agir sozinho. Porque o VAR vai estar vigiando ele. Nós, historicamente, fomos prejudicados. Tontíssimo. Nós estamos falando com isso. Porque se tivesse vários... A gente não era pra ser só tetracampeão brasileiro. Não. Era pra ter mais uns dois a três títulos adequados. É um roubado. Descaradamente. Um juiz simplesmente deu trabalho. Mas nós vimos várias decisões aí. 98 contra o Corinthians. 98 contra o Corinthians. 98 contra o Corinthians. Porque o Inter foi completamente garfado. Santos e Botafogo. Quando o Tolio julgava que nós até fizemos a semifinal contra o Fluminense. Nós fomos para o Maracanã. Nós vimos cada coisa absurda. Se fosse um árbitro. Se tivesse lance de vídeo, não aconteceria aqui. Mas eu acho o seguinte... Entendeu? Por isso que eu ainda vou esperar a adaptação. É uma questão de costume, né? Toda novidade existe realmente aquele impacto. O brasileiro está começando. O VAR, realmente, ele vem no sentido, como o Bolão bem falou, no sentido de corrigir injustiças. Exatamente. Porque ali nós temos, pelo menos, a tecnologia para... Correr. Em favor da correção. Por outro lado, o Geraldo tem toda razão. A emoção está acabando, cara. Isso é malandragem. Porra, você grita gol, você está lá em cima de repente. Contra a frente, porra. Parou. Parou, vamos ver. Anulou o gol. Cara, cadê aquela emoção que eu tenho, porra? A Argentina não teria sido campeão com o Maradona com aquele gol de irmão. É a malandragem do futebol, porra. Vai acabando um pouco da emoção. Isso aí vai tirando. Agora, parece que é uma chegada sem volta. Parece que está chegando... Acho que tem que continuar. Vai demorar muito. Exatamente. Vai demorar muito. Inclusive, os profissionais, né? Os profissionais envolvidos, eles têm que ser preparados para isso. Os juízes... Os juízes ficam quatro, cinco minutos para fazer uma análise. Não estão se adaptando agora. Nós, torcedores que não temos conhecimento técnico, a gente analisa uma coisa com segundos. A gente vê ali, para aquilo e todo. Na Europa, a média é dois minutos, né? Tem uma média lá. Isso tem que ser corrigido. A gente tem que olhar bem. Eu acredito que isso será corrigido com o passar do tempo. Eu acredito que sim. Com a experiência que eles foram adquirindo com essa nova tecnologia. Claro. Mas eu acho que é uma tecnologia que veio para ficar assim e o campeonato não vai ficar. 380 jogos vai ter um bar. Asas 19 rodadas que nós tivemos ontem, um para o outro. Era um brasileiro. O resto foi todo tranquilo. Entendeu? Foi todo tranquilo. Nós tivemos um grande problema na final do Mineiro, que o cara parou o jogo completamente. No jogo do Mineirão, entendeu? Foi ridículo aquilo. Foi no Mineirão, né? O jogo que ele parou. Foi no Mineirão. Ou foi no Campo da América? Foi no Mineirão. Mas aquilo ali foi atípico. O cara não tinha experiência nenhuma com o bar. Entendeu? Aí foi uma coisa atípica. Não, foi o segundo jogo. Que ele ficava... Foi lá no... Foi no Campo da América. É, no Campo 7 lá. Sim. Então foi no segundo jogo. O Mineirão também parou a granulação. Sim. É, mas não foi tanto quanto lá. Não foi tanto quanto lá. Eu não acredito que ele daria aquele pênalti. Porque ele falou que foi pênalti para o Cruzeiro no segundo jogo. Ele falou que já tinha visto o pênalti e estava esperando a correção. Eu não acredito que ele daria se não fosse o VAR. É. Mas você sabe o que ele ia falar? Eu acredito que ele não daria. Daria não, daria não. Você sabe o que ele ia falar? Não, tanto que a jogada foi pênalti. Ele não, ele não parou pelo pênalti. Quando ele foi... Mas aí o dor de cabeça aqui no Mineirão, ele ia dar. Sim. É, é, é. Não, mas foi o seguinte. Se não me deram o pênalti lá, falando que foi Tóquio, que foi involuntário, o do Fred também no Mineirão foi involuntário. Foi o que eu falei. Falaram comigo o seguinte. O VAR, se não tivesse, a gente seria campeão. Falei, como seria? Nós teríamos ganhado 3x1 aqui, perdido de 1x0. A gente era campeão. Inclusive a questão... Muito mais folgado. Muito mais folgado. A questão do VAR no Mineirão foi até interpretativa. A bola na mão tem aquela questão, bola na mão, mão na bola. Não foi intencional. Então assim, foi uma interpretação. O cara viu. Então assim, eu acho que o erro dele foi duas vezes. Primeiro que ele viu o lance. E segundo que ele interpretou mal. De uma regra que estava ainda em vigor. Então o gol foi legítimo. Então isso aí, se eu utilizar o VAR e ainda assim interpretar errado, então olha só que perigo. Né? Então... Mas são coisas que vão ser corrigidas com o passar do tempo, com a experiência que os profissionais de arbitragem foram adquirindo. Né? Porque é o seguinte. O VAR, ele é um objeto para auxiliar o hábito. Mas a decisão do hábito continua sendo soberana. Né? O hábito é a autoridade máxima dentro do campo, mas a decisão continua sendo soberana. Que pelo menos deveria ser, né? É. Exatamente. Você não pode... Não pode ficar sofrendo influência externa não. Exatamente. Você não pode apitar o jogo de acordo com os auxiliares lá. Claro. Tem juiz que fica o tempo inteiro. São noventa minutos aqui, ó. Ouvindo. Não. Quem apita é ele. Ali vai auxiliar. Ou seja, a equipe... A gente cobra demais de arbitragem. A gente cobra que a gente, torcedor, a gente não tem que cobrar mesmo. Mas muitas vezes tem alguns anos que a gente espera o replay para ver dez vezes para conferir se realmente aconteceu o que a gente está cobrando ou não. A gente não é... É claro. Não pode ter cifração de segundos para definir. É claro que para eles é muito difícil. Eu sou torcedor. Não quero saber. Não prejudica meu time por titular. É. Não quero saber. Não quero saber. Apesar de que eu não aceito nunca contra o meu time. É tipo decisão por pênalti. A gente adora ver decisão por pênalti de outro time. Claro. Nossa. É outra coisa. Mas quando é a decisão do título... Quando é o time da Ita Gibranos... Nossa, cara. Agora o nosso time disputando pênalti. Aí não dá não. Ele perde um pênalti e parece que você tomou um tiro no peito. Nossa. Meu Deus. Tem uma sensação pior do que se o time perder um pênalti. É osso. Meu Deus. E quantos pênalti já viu? Já viu o Jackson? Ah, nem fala. Bater pênalti no Mineirão aí. Passar para cima aí e chorar. Lembra da recopla que nós perdemos dentro do Mineirão. Que o Paulo César jogou a bola lá no placar lá em cima. Ele chutou o pênalti do nosso lado ali. É. O Jackson. Foi uma recopla. Foi o Jackson. Teve o Jackson também. Ah, o Paulo Roberto. Paulo Roberto. Isso. Cara de cavalo. O que eu lembro dele é esse atendido ali. É. Porque dava caramba para o Ronaldinho quando ele era de menor na torre. É. É muito bom, né, John? Eu sou torcedor. A torcedor é a linguagem reta. Tá certo. Eu tenho que ficar com meio termo no momento. Tinha o Paulo Roberto Prestes do ator. O nosso é o Paulo Roberto Costa. E o nosso era o cara de cavalo. É. É. É muito bom. Ainda mais nem porque foi julgado do lado de lá e que perdeu o respeito. É. Entendeu? Já virou régua. Nem cavalo é mais, né, John? Depois ele acabou voltando para o Cruzeiro. É. É lógico. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Como se diz o Éder Aleixo, teve que jogar no Cruzeiro para poder ganhar um título importante na carreira dele. Ai, não adianta. Não adianta. Qual é a história que ele fez no outro? Não adianta. História é do Chico Bento, não existe. História é título, é troféu. Teve que vir para onde? Para o maior de Minas. A galeria. Porque esse não ia ter nada na galeria. Mineiro, 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 Mineiro. Com todo respeito ao Mineiro, que é um título que eu não abro mão. É 40 e quantos anos que ele está sem? Mas é só isso que ele tinha. 71 horas, né? Eu sou muito favorável. 48 horas. Eu sou favorável ao Rei Jandão. Tem muitos jogos chatos, mas... Hoje não é por causa da televisão. E outra coisa, a invalidade maior é no Rei Jandão. Se você não sair ganhando, é o primeiro semestre do ano. Só falando da rivalidade entre Cruzeiro e Atlético. Não adianta dizer. Por mais que a disparidade entre os elencos, entre a história do Cruzeiro e a história do nosso rival. Lógico que é uma rivalidade grande. Histórica. Histórica. Antiga. Não um regime atual. Não tem como negar, né? Não tem como, né? Mas eu queria mandar um abraço. Porque eu estou lembrando aqui de um episódio aqui, cara. 10 de semana depois do jogo. Estão no grupo do Uber Ales. Do Buchecha. Grande Buchecha. Que é o nosso presidente lá. Abraço pra você, Buchecha. Gente, o Clebinho ficou tão bravo. O Clebinho da TFC. Clebinho! Volta pro grupo, Clebinho! Por quê, mano? Ele ficou bravo demais. Porque o Cruzeiro perdeu o jogo. Que perda! Ele desligou a televisão. Eu falei, calma, Clebinho. Nós temos um baita time. Baita time! Vocês gostam de perder? Não, Clebinho. Não gosto de perder, não. Volta pro grupo, Zé Tetinha. Volta, Zé Tetinha! Que que é isso, rapaz? É pro Clebinho. Um abraço, Clebinho. Um abraço aí, Clebinho. Um abraço aí, Clebinho. Cruzeirinhos da portilheira em cima. Louco. Fanático. Alucinou. É pro Cruzeiro. Tá aqui, ó. Eu falei com ela. Colô, tá aí. A gente vai ficando mais velhão, né? Mais experiente. A gente vai lembrando as coisas. Eu falei, Clebinho. Nas boas épocas, minha ou mais, não sei. Cê tem meu espírito. Porque eu estava confusão com todo mundo. Mineirão, brigava com todo mundo. Nossa, um dia o cara roubando o outro lá. Eu fui lá entrar no meio da briga. Foi quando pela confusão, começou. É uma confusão que você precisa de ver. Mas, geral, a gente é madurez, geral. Achei interessante. É a época de estupim com o outro aqui. A briga continuou. Só o ladrão fugiu e ninguém depois nem lembrou do ladrão. Mas é bom que foi uma coisa boa, né? Foi bom, foi bom. Viu que era tudo de errado. Reciclou, aquilo é tudo. E o melhor é que nós somos vivos pra contar histórias. Família. Hoje quem só tem família. O Lorde aqui, que é um cara hoje casado, né, Lorde? Sim. Um cara que construiu família. O Jon construiu família. Graças a Deus. Esposa, filha. Você tem quantos? Minha filha, a Júlia. Uma filha, a Júlia. Júlia, um beijo pra você, querida. Um abraço. Papai te ama. É, isso aí. Manda um beijo pro meus filhos também. Miguel, Juninho, Mayara. Flaviane. A Cricri, minha esposa. A Cris, né, irmão? Mulher é engraçado, né? Quando eu falo Cristiane, ela fica brava. É. Por que você chama de Cristiane? Tá com raiva? Alguma coisa tem, né? Eu chamo ela de Cricri. Flaviane não, amor. É Cricri mesmo, é brava. Como é que é? Verdade. Verdade. Eu dei isso aí, gente. Como é que tá o tempo aí? Cinco minutinhos? Olha, conversa quando é boa, papo quando é bom. É. Voa, né? A minha equipe tem que lanchar também. Bolão. É. Gente, a terra tem que acabar daqui a pouquinho porque eu tô doido pra quem não tira. Vai entrar nessa época. Ia estar alguma coisa nessa mesa? Já teria levado até a mesa. Já teria levado até a mesa. Vamos falar sobre o jogo de quarta-feira aí, gente. Qual que é a expectativa nossa aí. Torcedor cruzenense. Vem pro jogo. Vamos lotar o Mineirão quarta-feira, feriadão. O jogo não é fácil como parece. Não é jogo fácil, né? Não tem jogo. Brasileirão não tem jogo fácil. Acho que o último que teve contra o Ceará também. O Cruzeiro pegou. Uma coisa que a gente sempre cobrou. Da Diretoria do Cruzeiro vem... Já tem um tempo que eu... A um longo tempo cobrando. Parabéns pra Diretoria do Cruzeiro que agora... Setor popular. Setor popular. Parabéns pro Cruzeiro aí. Show de bola, Itaí. Show de bola. Parabéns. Seria nossa geral antiga. Revidicação antiga da torcida. Exatamente. Revidicação antiga da torcida. Revidicação antiga da torcida que foi atendida pela nossa diretoria. Muito bom demais. Parabéns pro Cruzeiro aí. Agora aqui, gente. Parabéns pra... Parabéns pra... Parabéns pra... Parabéns pra Diretoria e consciência, torcedor. Comprar pra vender pra mais caro. Não faça isso, tá? Vamos lotar lá, mas a gente compra e vai. Dez reais, beleza? Dez reais. A gente sempre vai ajudar. A torcida do Cruzeiro sempre compareceu e vai lotar o Mulherão. Porque é mais barato também. Seriador. Vamos fazer baderna, né? Jogar a coisa no canto. Se Deus quiser. Vamos ganhar. O time não ser punido por causa disso, entendeu? Tem que ter organização ali. É, pra não ser punido. Jogar como o ingresso vai ser barato. Educação da galera, né? Porque nós temos o ingresso quando o Cruzeiro colocava a um real. Você lembra como é que o Mulherão ficava? Nossa. Não era problema. Era líquido. Era líquido. Era líquido. Era líquido. Era barato. Era líquido. Infusão. É por isso que eu tô falando lá dentro, gente. É isso que você tá falando. Nós somos raíça, Jogar. Mas é verdade. Nós somos raíça. Era líquido. Essa foi boa, né? É porque nós somos raíça. É um real. Eu não sabia que ficava bonito lá dentro. Mas do lado de fora é complicado. Aqui fora era o problema, né? Agora eu já tô falando que o ingresso veio barato. Vão ter educação lá dentro. Porque jogamos uma coisa no gramado. Vai prejudicar quem? Vai prejudicar o Cruzeiro. Vai prejudicar o Cruzeiro. Muda o público. É isso aí, cara. Aí... Mas o público é raíça. Graças a Deus. O público é raíça. Como eu. Quer pular dentro do gramado. Quer jogar o negócio na cabeça do Bandeirinha. Só que não pode jogar. Não pula dentro do gramado, não, né, gente? Dizendo isso tudo. Dizendo isso tudo, né? Sem invasão. Sem invasão. O Fernando, hoje, que é da Metal. O Fernando... Quando eu vi o Fernando, ele tava do meu lado. Ele passou voando. Eu não sei quanto. Deu cinco minutos. Pai, vindo pela televisão. Geraldo... Foi o Fernando que pulou dentro do gramado. Eu olhei pro lado e falei... Foi eu. Vai fazer o que? Gente... Nós estamos chegando ao fim de mais uma resenha da maior de Minas. Já? Quero agradecer demais a presença do Lorde. Acabou? Grande amigo Lorde. Muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer ter você conosco aqui. Omar. Grande férias. Muito obrigado por tudo. Valeu. Geraldo. Grande abraço, meu amigo. Mantenham isso. Viu, Cuic? Isso aí vai ser um programa da segunda-feira de todo mundo em Belém. Vai ser de todas as suas citas, inclusive. Verdade. Ficou esse cenário aqui. Ficou top, hein? Só vamos mexer mais. Porque depois desse sol, dessa cerveja... Agradecer mais uma vez ao Nelito, lá do Farroupilho. Que veio trazer esse tiragos bacana pra gente. Muito obrigado. Oswaldo. Sozaldo. Sozaldo. Muito obrigado. Tamo junto. E vamos fazer uma resenha lá no Farroupilho qualquer dia desse. Vamos sim. Parabéns todo mundo aí. A Marisa, né? A Marisa aqui da Arena Hotel, que disponibilizou espaço pra gente. Muito obrigado. Raoni. Grande abraço pra você, que tá aí nos bastidores. A Rosana. Tamo junto, gente. Vamos quando eu ver, Cruzeiro. Quarta-feira, hein? Gente, vão lá no canal. Se inscrevam no canal. Curtam lá. Olha que é nóis. A nossa resenha. Tamo junto. Ei, Mafia Azul. Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais, temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro, querido, tão combatido, jamais vencido. Zero! Grande abraço, com Deus! Tchau!